Ligações do maligno Cortes Alô Boa noite Cid Moreira Gente, pera, não, para O Cid Moreira Não, para tudo O Cid Moreira Real oficial Gente, estou tremendo Grande Cid Moreira, olha só Boa noite Sou o mesmo Cid Moreira Narrador do Mister M Falando nele Vim trazer uma notícia bombástica Uma revelação Que ninguém ia acreditar Foi ele Mister M Que desapareceu com a Bunana do macaquinho Não foi Você está enganado Fazendo complô Com Danilo Gentil Ah, eles estão juntos? Ah, então foi Agora No final do programa Mister M irá revelar Onde deixou a Bunana do macaquinho Gente, incrível O talento O talento O talento do povo Que frequenta a live aqui É incrível Olha que imitador, meu Oi Guinho Aqui é a Dani de Noronha Dani de Noronha Você vai criar uma conta no OnlyFans Eu fiquei sabendo disso Sim, vou Vou ficar completamente de burca O primeiro OnlyFans de burca vai ser eu Olha gente, foto sensual De burca Pessoal, nossa É o pior OnlyFans do mundo Dani, um beijo para você Tá bom, Dani? Alô? Boa noite, Guinho Tudo bem? Eu tenho uma ótima notícia Eu fico até emocionado Não chora Quero dizer que nós Do Mario Kart Conseguimos uma doação Para o nosso macaquinho Ai, não acredito A Zaelle vai entregar Um caminhão De pasta de dente Sabor banana Para o nosso macaquinho A Zaelle? É isso aí A Zaelle Mas está ajudando Graças a Deus Obrigado, gente Hello Igor, me ajuda Eu estou comendo perigo Escuta o áudio Senão eles vão me matar Socorro Você está sofrendo perigo? Graças a Deus Você vai desce para melhor Desgraçado Tanto telefone para ele pedir socorro 190 vai ligar para mim? Ah, está achando o cara aqui De resgate? Se assaio? Fala, Iguinho Todo mundo que mandar socorro aqui Eu vou deixar morrer Alô Alô, Iguinho Você está bom, meu? Quem está falando? Quem está falando aqui É o Maurício Mais conhecido como Pulga Ô, Pulga Imagine por que é Pulga, hein? Você deve ter uma coceira Ih, não sei não, hein? Xiii Ô, Pulga Você fala de onde? De 53 o DDD seu aí Onde que é DDD 53? É, 53 é aqui do final do Brasil aqui Do Rio Grande do Sul, Bagé Ô, Bagé Um beijo para Bagé Para o Rio Grande Para os Pampa Gaúcho Um abraço Rio Grande Bate, que bom Bate 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 A mãe A mãe que bate Ô Fica perto de Porto Alegre? Não, né? Fica longe Bagé fica longe Não, fica bem para o final Assim, lá Lá quase que É, perto de Santa Maria Não é? Tá bom Vou te atender agora Alô Alô, Dinguinho Que Dinguinho, meu? É o Igor Você tá louco? Nossa, mano Desculpa Eu tô meio louco Você ligou errado, meu Mas tá certo É o O Iguinho Ah, verdade É que eu assisto os dois programas Ao mesmo tempo É Ao mesmo tempo Pode dar bug mesmo na sua cabeça Realmente Você fala da onde, meu? Que telefone gozado esse? Estrangeiro, né? Você tá Eu tô Sim, eu tô em Portugal, cara Tô em Portugal Acompanhando o Iguinho Na madrugada Um abraço Pro pessoal de Portugal Pessoal dos Pampa Portugueses Pessoal do Do Porto Você fala da onde É em Portugal Eu tô indo em Leiria Eu tô em Leiria, cara Leiria? Nossa, eu nunca ouvi falar de Leiria Leiria Fica perto de É, tudo é perto em Portugal, né? É difícil uma coisa ser longe uma da outra É, tudo é perto Comparado com o Brasil Portugal é muito pequeno, né, cara? Então a gente Eu tô em Pombal Uma cidade que fica exatamente entre Porto e Lisboa Fica mesmo no meio Bem no meio Então é 15 minutos pra ir pra Lisboa 15 minutos pra ir pra Porto Uma hora e meia Uma hora e meia Já tem vacina aí? Tem vacina em Portugal já? Tem nada, cara Tem nada Os brasileiros acham que O Brasil tá ruim Realmente tá ruim, né? É Mas aqui em Portugal A vacinação tá bem péssima também, cara Tá bem péssima E eu sou fã do presidente aí Aquele homem Que malha E dá aula na televisão Eu guardo aquele véi Como é que ele chama? O Marcelo O Marcelo O Marcelo Um beijo, presidente de Portugal Queremos você aqui, hein? Participando do nosso game E meu, você faz o que aí? A coisa não tá muito boa pro lado dele também, não A galera tá com raiva, né? Nossa, mas É porque o pessoal não tá podendo nadar com ele Porque ele gosta de nadar no mar, né? Quando voltar, poder nadar É, ele salvou uma pessoa no mar Vocês viram isso aí no Brasil? O presidente de Portugal Ele salvou uma pessoa no mar Ele é um senhor de idade já E ele se demergulhou Salvou uma pessoa no mar Ele dá aula na televisão De português Gênio, né? E fala pra mim, Benigno Você faz o que aí em Portugal? Eu sou mestre de cervejeiro, cara Nossa, que gostoso Você faz a cerveja na hora, lá E é um processo complicado, né, meu? Artesanal, a cerveja é artesanal Meu, é Sim, sim, sim Eu vejo Aqueles galão A galera acha que é uma profissão fácil Que a gente fica bebendo o dia inteiro Mas não é, né, meu? Não Você tem que estudar muito E é um trabalho físico É um trabalho muito difícil, cara É verdade Então Eu tenho uma cervejaria aqui em Portugal O nome dela é Xócarago Xócarago É uma expressão aqui da região Xócarago É É tipo Xócarago Pra não falar Xócaralho, né? É, porque o povo E o povo aí gosta de vinho, né? Você ainda compete com o vinho português, né? Sim, sim Aqui, meu O vinho é muito forte, cara A galera bebe Meu, assim Aí no Brasil A galera acha que beber É tipo uma coisa de final de semana Aqui não Aqui é todo dia A minha esposa Por exemplo Jesus, o pessoal é muito louco Foi É A minha esposa foi um dia Com a galera É Aí Todo mundo Bebendo vinho Perguntaram pra ela Ah, você quer beber? Ela falou Não, eu tô trabalhando Eles olharam pra ela E falaram Meu Todo mundo tá trabalhando Você tá louco? E a gente bebe Ai, um beijo pra todos os alcoólatras de Portugal Pra turma que doa de um drink É A galera que é meio alcoólatra, velho É É pastel de Belém e vinho Não tem jeito Ô Benigno E eu gosto também aí do Gato Fedorento Eu acho que não tem mais o programa do Gato Fedorento, né? Acabou, parece Mas eu gostava muito Sim, sim O Gato Fedorento é uma coisa um pouco mais pra trás Aí tem o Ricardo, né? Que é o Ricardo Araújo Pereira Gênio É um baita humorista, meu Eu conheci ele quando ele veio aqui Quando ele veio aqui eu conheci ele, gênio Gênio de Portugal, meu Meu É uma honra, meu O cara é muito inteligente Ele tem um humor diferenciado Ele é um precursor, né? Do Moris Do stand-up aqui em Portugal O cara é realmente fera Fera demais Ô Ricardo, queremos você aqui, hein? Jogando com a G Ô Benigno, fala pra mim Tem aí nossa palavra misteriosa Eu vi, eu vi a palavra misteriosa A dica é legislação E o que você acha aqui? Eu acho que eu decifrei Eu acho que eu decifrei com essa palavra Direto de Portugal O nosso mestre cervejeiro Vai falar agora na lata O que você acha que é a palavra misteriosa? A palavra misteriosa É açúcar É, pode ser Computador do milhão Você tá aí, computador Tá aqui Computador A palavra misteriosa É Açúcar É, tem tudo a ver Legislação, açúcar Tem tudo a ver A palavra misteriosa É açúcar Meu Deus Eu não vou aguentar Muito suspense Errou 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 Ah, não acredito Cervejeiro Porra Mas deixa aquele abraço Pra turma Eu tava tão confiante Mas deixa aquele abraço Pra turma aí Fica à vontade Tá bom Abraço Diguinho E vão Diguinho não Caralho Tá vendo Eu tô meio Tá muito cervejeiro demais Você precisa ser um pouco menos mestre Cervejeiro Você é um pouco Ô Lucas Você tá fazendo o que aí de bom nessa madruga Eu tava dormindo e saí do quarto Que minha avó tava lá Com o pé Aí você veio participar da nossa live Exatamente Você trabalha, estuda E o que você faz? Eu sou advogado Amigo da lei Nossa, meu Então Amigo da lei E também Eu imito a Maria Bethânia Ah Você disse que eu cantava mal Não, professor Não Lucas Pelo amor de Deus Lucas Imita agora Maria Bethânia Exclusiva aqui Você falou que eu cantava mal Maria Bethânia Não Eu nunca disse isso Você tá confundindo eu com outra pessoa Tem muito cover meu Você disse Na live de hoje você disse isso Isso é tão impossível Você vai ter que provar isso na justiça Viu Vamos entrar com o processo Você vai ter que provar lá no fórum Eu provo Lucas advogado Diretamente do Ceará Agora Maria Bethânia Pra nós Vamos lá Eba Foi muito legal Ai Lucas Parabéns Grande imitação Obrigado Você devia viver isso Obrigado Ô Lucas Fala pra mim Obrigado E você trabalha em que área Da lei Cara Eu trabalho muito com direito de família Pensando Nossa O que tem mais Por quê Pai que some Eu quero meu dinheiro Exatamente Pai que some Exatamente Você tem que ir lá Não sou pai de ninguém Não Tem muito isso Você conhece Tem uma música linda Da calcinha preta Que fala justamente disso Não é você Quem passa fome Não é você Quem vê o filho chorar Você foi homem Na hora da cama Tem que ser homem Pra suas contas pagar Verdade Tem que ser homem Na hora de pagar as contas também Exatamente Um grande sucesso Nossa Mas é Você pode fugir de casa Mas não Você pode fugir de casa Mas não foge das garra Do advogado Lucas Da justiça Da justiça Jamais 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 Advogado Lucas Diretamente do Ceará Sozinho aí está você Sua avó E quem mais aí Lucas Não Estou com minha avó Geralmente minha mãe dorme com ela Mas minha mãe está internada E aí Eu estou com minha avó Mas não é Covid não Que sua mãe está Não Ela retirou um tumor Essa semana E o vitor disse Contraiu uma infecção E está hospitalizando Você tem certeza? Porque tem muita gente Dando golpe aqui Falando que está internada Que está no hospital Para não vir trabalhar Não Não Ah bom Então você confere lá Quem ainda era fosse Não mas confere Quem ainda era fosse Aí você vai ver Sua mãe está lá Na Noruega Tem muito golpe Seria bom É E a sua vovó está dormindo Você fica pôndo live alto Para a senhorinha Não Estou com fome Tira isso daqui Só tem debilóide Lucas Ó Suspense no ar Vamos ver se a sua OB Valeu alguma coisa Nós temos aqui A palavra misteriosa Né É uma palavra Muito difícil É então Eu pensei que o pessoal Ia acertar tão rápido A Anne Ontem Eu falei para a Anne Qual é a palavra Ela falou Nossa realmente Está bem fácil Está na cara E as pessoas não estão vendo Mas Mas você tem um palpite Eu tenho um palpite Mas eu estou em dúvida Porque o A Ele Está com acento E aí É isso que está me matando Mas eu tenho Na verdade Eu teria duas Mas uma Ia faltar um O Só tem um O Precisaria de dois E a outra o A Eu não sei se o A Você vai considerar Mas Eu tenho um palpite Uma legislação Internacional Xiii Então fala na lata Advogado Lucas Qual é a palavra Misteriosa O nome da legislação É Suna Que é um conjunto De De leis E condutas De vivência Árabe Ai meu Deus do céu Será que ele acertou O advogado Lucas Suna Suna Mas aí o A Esse A Com esse Com esse Com esse Com esse Com complexo Vamos ver então Vamos ver Computador do milhão Com esse tio na verdade Esse tio Com esse tio É o tio do A né É o tio Computador do milhão A palavra misteriosa É Suna Momento de tensão O braço tá parado Computador Diga Fale pra nós Error Error Ah que pena Advogado Tá difícil Tá difícil Ó deixa um beijo aí Na sua vovó Na sua mamãe Que ela melhore Tá bom E deixa um recado Pra quem você quiser aí Pra alguma cliente sua aí Que tá procurando marido Fica à vontade Deu vontade Deu vontade Deu vontade De mandar um espaço pra um Ai meu Deus Computador do milhão Cadê o computador 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 Tá aí Às vezes ele põe Ele fica na tela De descanso Eita Computador do milhão O Joel O computador do milhão O Joel quer saber Se a palavra misteriosa Aqui do Iguinho Show Valendo nosso prêmio misterioso Que nós vamos divulgar Após ele ganhar Ou ele perder Ele quer saber Se a palavra misteriosa É o computador Computador Ele quer saber Se a palavra misteriosa É réu Porque tem tudo a ver Com legislação Réu Quando você é réu Num processo Você Tá diante da legislação Você é bandindim E tá diante Da legislação Da lei Então tem tudo a ver Réu e lei Parabéns Você fez uma analogia boa Eu acho Eu acho Que podia ser Constituição Mas eu Constituição Eu acho muito grande Essa palavra Mas réu realmente Pode ser Computador do milhão Ele acertou Ou ele errou Agora 1h41 Eu preciso desse pão Eu não aguento mais Esse jogo Tá doendo minha cabeça Já Vai computador Processa Eita Meu Deus do céu O coração tá Nossa O coração tá parado Olha o sapinho Que lírio Como é que ele tá Tá até mole Infartando Meu Deus Computador do milhão A palavra misteriosa É réu? Sapinho tá chacoalhando Meu Deus do céu Acertou! Aê! 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 Iguinho Live Não é o parabéns! É verão Há um sentimento Novo na cidade Nossa, não! Coração cheio De sonhos E aí E aí Você Outro caminho Quiser tomar Eu vou chorar De prova